Salve pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wang e trago pra vocês um vídeo muito legal sobre cuidados posteriores. Então você fez um piercing, colocou um piercing e não sabe como cuidar. O seu profissional, ou melhor, a pessoa que executou esse trabalho, não te deu uma dica, não te deu uma direção sobre como cuidar do seu piercing, hidratar e zelar pra que ele cicatrize e cicatrize bem. Certo pessoal? E no final vai ter uma dica extra pessoal pra quem usa alargador. Sabe aquela catinha, aquele odor, aquela podridão que fica, aquela massinha branca? Então vou dar uma dica super massa, muito legal pra eliminar esse odor. Então fica até o final desse vídeo. Já peço que você deixe seu like, que você se inscreva e que você comente aí qual a sua dúvida em relação a uma cicatrização, granuloma, joalheria. Me diz o que te deixa com dúvida em relação ao universo do body piercing, beleza? Começando então pessoal, falando sobre a dica master. Não toque no piercing. É super importante que você não toque no piercing, que você não movimente o piercing, que você não durma sobre a perfuração. É super importante que isso não aconteça. Porque caso você toque na perfuração, caso você durma sobre o piercing, ou caso você movimente o piercing, você vai estar estraçalhando, rasgando e dificultando a cicatrização justamente porque o corpo está criando uma fístula, uma membrana que vai envolver a joia. Entenda, a joia não faz parte do seu corpo. Então o que que acontece? O corpo vai criar uma pele em volta dessa joia e essa pele é o que vai proteger o corpo do corpo estranho, que é a joia, que é o piercing, certo? Então se você movimenta, se você dorme sobre o piercing, se você gera algum atrito na perfuração, isso vai trazer problema para a sua cicatrização, certo? E um dormir em cima é muito pior porque ele muda o ângulo da joia dentro do furo. Suponhamos que a sua perfuração esteja com o ângulo correto, beleza? Segunda coisa, muito importante também, é fazer a limpeza apenas com soro fisiológico, certo? É super importante que você hidrate a sua perfuração com soro, que você faça compressa com soro fisiológico e que você possa fazer essa compressa pelo menos uma vez ao dia, certo? Todos os dias, antes de dormir, faça essa compressa e ela vai te ajudar muito na cicatrização. Ela vai hidratar as células e vai fazer com que as células vivam mais tempo dentro do furo, dentro da cicatrização. Imagina que a célula é como se fosse uma construção e lá tem vários pedreiros e ajudantes e várias pessoas trabalhando para erguer aquele prédio. No caso, a fístula, a membrana que vai envolver a joia, certo? E aí você dá água para essa galera, você alimenta essa galera, eles vão ter mais vigor, mais ânimo para trabalhar. A mesma coisa é o soro fisiológico com as células. Ele faz esse trabalho. Agora, vamos supor que você tenha colocado álcool na limpeza do seu piso. Você matou todo mundo, porque o álcool desidrata as células, causando a morte de todas. Ele desidrata a perfuração, o tecido, a pele, vai ficar seca. Você sabe agora, em época de pandemia, as pessoas andam com as mãos todas arrebentadas de tanto passar álcool, certo? É um sinal de que o álcool é mal para a nossa pele, para o tecido. Outra coisa que não se deve passar é sabonete antisséptico, porque ele vai agir da mesma forma que o álcool. Ele resseca o local, ele causa muita irritação na perfuração. Vamos entrar no paradigma da alimentação. Meu Deus, o que posso comer? O que não posso? Olha, a alimentação é super essencial na cicatrização. Realmente existem alimentos que causam problemas dentro da cicatrização. Existem, são poucos alimentos, mas existem. O ideal é que o seu cliente ou você que tem a nova perfuração possa se hidratar bastante, beber bastante líquido e que você possa também se alimentar bem com comidas de teor menos calórico, com comidas como mais frutas, legumes, leguminosas e que você tenha essa alimentação mais balanceada, boas noites de sono. Isso vai ajudar demais na sua cicatrização. Eu vou dar a última dica, e essa é muito importante, porque ela vai dizer quanto tempo você está cicatrizando esse piercing, porque as pessoas têm a falsa ilusão de que ah, nem dói mais, então eu vou banhar de rio, vou banhar de piscina ou vou em uma sauna, por exemplo. E não, pessoal, aguarde a cicatrização do piercing. A dica que eu dou agora é não banhe de rio, lago, piscina e caixa d'água, tamabou, cuia, pneu de trator. Tudo que seja banho coletivo, evite para que você não tenha uma infecção posterior. Porque vamos supor que você esteja lá banhando na piscina e lá dentro tem uma pessoa com uma ferida na perna ou no braço, sei lá, tem algum ferimento e essa pessoa tem alguma doença que pode ser transmitida através do sangue. Para você que tem um furo novo ou para o seu cliente, no caso. Isso vai dar ruim. Então é importante que você evite banho de rio, de piscina, lá, caixa d'água, tamabou, cuia, pneu de trator e caneca e whatever. Certo? Outra coisa importante é não tome banho de sol com exposição ao local da perfuração. Não exponha a perfuração ao sol porque ele vai ressecar e vai trazer problemas. Certo? Caso você tenha alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Certo? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like e se inscreva no meu canal. Dica extra é essa. Sabe essa caatinguinha aqui, ó, do alargador? O meu não tem mais porque eu uso agora piercing de pirex. Não dá mais aquela massinha. Mas vamos lá. Sabe aquele odor, aquela massinha que fica no alargador? Então, essa massinha, esse odor, é importante que ao banhar você remova o seu piercing, o seu alargador. Aí você vai lavar ele bem lavado com a sua orelha juntamente com o furo, certo? E aí você vai comprar, sabe aquele talco que tem um vidro azul, se não me engano? Você vai comprar daquele talco. Após tomar o banho, você seca bem o local, seca a joia, né, o alargador, e passa um pouco daquele talco, tanto no alargador quanto no furo. Isso vai amenizar muito aquele odor e vai amenizar muito essa secreção que o corpo costuma soltar quando se tem um alargador que não é, que é de aço. Eu não indico alargador de madeira. Tem muita gente que usa, mas ele acumula muita sujidade. Então, eu não indico, certo? Para mais dicas, me segue no Instagram, me segue lá no TikTok. Eu estou sempre postando coisas boas. Eu vou deixar o link na descrição. Eu vou deixar o link na descrição.